MC Hariel acusa, Luiz Baty do Cidade Alerta, de divulgar seu endereço ao vivo, no Cidade Alerta. Porque logo depois, a casa de MC Hariel foi roubada. É Hariel diz que foi porque Luiz Baty, falou seu endereço ao vivo. Desse MC Hariel, lá falou um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Nunca tinha ouvido falar. Hariel pra mim era negócio de sabonete lá, de sabão em pó. Nunca tinha ouvido falar no Hariel. Depois que eu vim descobrir a presença desse menino, a existência desse menino. E respeito aí, é querido, é a molecada gosta, tem música aí de sucesso. Mas é aquele cara que precisa se tocar. Que a vida não é só quem fica te lambendo ali, não. Que a vida não é quem fica te endeusando. Que não é porque você faz sucesso que você tá acima de tudo. Que você pode menosprezar os outros. E eu disse isso pra ele, tá gente? Não tô aqui mandando recado. Não tô aqui falando algo que ele não saiba. Eu disse pra ele. Eu disse pra ele. Quando ele me veio com... Com... Uma... Uma conversa fiada, uma... Porcaria de mensagem. Eu falei pra ele, ó. Primeira coisa de tudo. Sou jornalista. 26 anos de carreira. Você não tem de idade o que eu tenho de carreira. E eu não sou investigado pela polícia por associação ao tráfico de drogas. Só mandei essa pra ele. Não acho que é porque você nasceu numa comunidade que você sofreu violência, que você disse ter sofrido violência policial. Que você pode chegar aí falando o que você quiser. Calma, não. Não é assim. Não é assim que funciona a vida. Agora, esse sujeito, que inclusive... Ah, que foi a mãe, né? A mãe que jogou água no nosso repórter, lá no Léo Lara. Então eu falei, ih. Mas é o menino, eu falei, eu tô te dando... Eu tô aqui conversando direto com você. Era a oportunidade que você tinha pra... Pra falar e tal. Não, mas veio se achando gostosão. Ele acha que porque tem seguidor na... Aliás, deixa eu ver aqui. Vou até ver. Quer ver? Ariel. Iiii, Ariel. Não quero nada que você não. Entendeu? Nada. Quando eu falei, eu falei sobre o funk. Você não é funkeira, você é doutora. Se você fosse funkeira, tava aí, ó. MC Deolane, o DJ Deolane. Como você não é, você é advogado, eu falei do funk. Entendeu? E pra você ficar ciente que eu não preciso ficar explicando porra nenhuma da minha vida pra você. Eu te conheço como viúva do meu parceiro. Vou te respeitar. Vou te respeitar. A parada é o seguinte. Seu amiguinho, o Luiz Bate, expôs a minha casa, né? No começo do ano. E eu fui assaltado. É isso mesmo. Três aventureiros pularam na minha casa. Graças a Deus não conseguiu ferir minha família. Aí colocou revólver na minha cara. Colocou revólver na cara da minha irmã. E procurando saber a fundo por que que eles foram lá. Por culpa do programa do seu amiguinho, Luiz Bate. Que explanou a minha casa. Explanou onde eu morava. Porque eu fazia questão de não ter me mudado pra condomínio, né? Queria morar na rua ainda. Queria morar perto da minha quebrada ali. Explanou. Aí aconteceu. Bom, vamos lá. Não preciso te explicar porra nenhuma. Mas vou te explicar. Com respeito. Que você era a pessoa que o meu parceiro escolheu. E isso tá falando groselha aí. Então, não vou te dar nem trela. Em cima disso, fui assaltado. Tive um monte de problema. Tive que mudar meu endereço. Então, fiquei bolado mesmo de ver meus parceiros. Tirando fotinha, dando risada com esse comédia. Entendeu? E tem uma razão. Porque meus parceiros sabiam. Meus truta que estavam lá sabiam. E tirou foto mesmo assim. Agora com você, eu não quero nada, vida. Se você quiser vencer, brilhar. Eu vou estar aqui, ó. É... Nem ligando. Então, vai que vai, cara. Vai na fé, filho. Tamo junto, cara. Faz favor. Era só o que me faltava. Tá nublado, hein, Espírito Santo. Tá nublado, ó. Falta o sol. Era só o que me faltava. Então, mano. Segue na fé aí. Não sou machista, não. Longe disso, filho. Quero que todo mundo vença. Macho, f***, amiguinha. Você, nada. Você nem é do funk. Tá bom? Você é da advocacia. Falou? Entendeu? Os fãs ficam em paz aí, rapaziada. Não é pra ficar... Entrando em pilha louca, não. Entendeu? É nóis, cara. Então, é nóis. Só progresso e paz e felicidade. É isso que é nosso intuito. Meus amigos que saíram na foto. Rian me chamou ontem. Já troquei um papo. Logo menos vão encontrar o Rodrigo pessoalmente. Vou explicar pra ele que eu não gostei. Dom Juan também. Vou trombar pessoalmente. Vou explicar que eu não gostei. E é isso. Nada com você, vida. Igual a visão? É nóis. Deus abençoe. Nossa, Ariel. Achei que você seria o homão perigosão, como você estava sendo até esses últimos dias, né? Porque você está mentindo, não é? Pra mim? Você não quis que eu participasse do set dos casados, amor? Para de ser mentiroso. Sustento o que você fala. Sustento o que você fala.